O meu nome é Sónia Silva, sou professora de inglês no Estromato da Luz e nós trabalhamos há dois anos com o manual Next Move da Longman. Gostamos bastante dos manuais da Longman, uma vez que tem uma estrutura muito simples de seguir, já que todas as unidades estão organizadas de uma maneira muito semelhante. Em cada unidade nós encontramos sempre um exercício de oralidade, o que nos permite avaliar frequentemente os nossos alunos neste domínio, bem como exercícios de escrita guiada, o que é ótimo para ajudar os alunos. Estes manuais têm sempre também no final das unidades resumos gramaticais que ajudam os alunos com mais dificuldades e têm também bastantes exercícios de gramática, o que nos facilita o trabalho, uma vez que não necessitamos de criar materiais extra.